Estudante de ensino básico, ensino secundário no Instituto Superior Cristal, por cento aluno do Reis em Lima, sim ou no vacina, no professores, por cento atosida. Informa o presidente executivo, Fundação Cristal Agostino dos Santos Gonçalves, base jornalista e a Campus Cristal Quarta NEE. A ONU em que não há vacina, NEE, nesse regulamento, quando se cidadão nos dive, a minha vizão, a minha vizão, ela tem que vacina. Nessa, por exemplo, idade, não é o ministério de saúde, eu começo aoなんですão, dia a quina, nessa vez, tem que vacina, é que a minha vizão é vacina e a minha vizão é vacina, e a minha vizão é circular para o outro, mestre, alunos. Se a vacina, idade, a minha vizão é uma dada. Ela é uma dada. Então, às vezes, é onde tem direito, Ou não é direito, ou não é direito, ou não é uma união. Também o público tem que respeitar os direitos públicos. Lima, Blandina Mauno, STL News.